Dona de um estúdio na Rocinha, Gabriela Andrade, uma jovem de 25 anos, se apaixonou pela profissão de designer de sobrancelhas e o sonho de trabalhar nessa área se tornou realidade depois que ela entrou para o programa Vira Vida. Israel Ferreira não imaginou que sua vida mudaria tanto ao entrar para a turma de 2019 do mesmo programa e hoje se tornou jovem aprendiz e está se formando como eletricista audiovisual. Oportunidades como essas mudam o destino de milhares de jovens e adolescentes de baixa renda os capacitando e preparando para o mercado de trabalho. O Vira Vida é uma iniciativa desenvolvida pela Firjan Senaicese em parceria com diversas instituições e que a gente vai conhecer no Rio em Foco que começa agora. No programa de hoje eu converso com o especialista em projetos especiais da Firjan e coordenador do Vira Vida, Celso de Souza Cunha. Oi, Celso! Oi! Vamos ver o depoimento de dois alunos contando um pouco sobre a trajetória deles no projeto. O projeto Vira Vida entrou na minha vida aos 19 anos de idade. Eu era uma adolescente, já era mãe, tinha conflitos familiares, também estava sendo vítima de violência doméstica, aos 19 anos de idade já estava com o pai da minha filha e foi quando eu procurei o conselheiro tutelar, Edinho. Ele falou do projeto comigo e pediu para mim ir lá conversar com a psicóloga. Eu fui e fui aprovada nas inscrições para poder participar do projeto. Eu conheci o Vira Vida através dos meus primos, que foram eles que foram os primeiros da nossa família a fazerem. Desde o momento que eu entrei no Vira Vida, dei completamente até um jeito de agir, de falar e de pensar sobre o que eu acreditava, até sobre o que eu pensava dos meus próprios direitos, o meu lugar de posicionamento, o meu lugar de fala. A gente tinha aula sobre autoestima, tinha aula sobre cuidados mentais. O projeto foi muito decisivo na minha vida por conta de não ter nenhuma estrutura familiar, de não ter nenhuma influência dentro de casa. Hoje em dia eu tenho um estúdio de sobrancelhas aqui na comunidade da Rocinha e também eu sou professora. Também ensino outras mulheres a entrar no mercado da beleza, conquistar a independência financeira. E até hoje toda a equipe do Vira Vida entra em contato comigo, manda mensagem. O Vira Vida muda vidas, ele muda e transforma muito. Vai se transformar em uma pessoa nova que você depois não vai nem se reconhecer. Você vai ficar surpreso contigo mesmo. Celso, há quanto tempo existe o programa Vira Vida e qual a periodicidade dele? Olha, o Vira Vida começou em 2008, na verdade, no Ceará. E aí ele já esteve em 20 cidades. Isso quando o mantenedor era o Conselho Nacional do SESI. Mas depois, com todas as mudanças no país, o que aconteceu? O Conselho Nacional do SESI deixou de ser um mantenedor, ficou a critério de cada departamento regional assumir ou não o programa Vira Vida. E o Rio de Janeiro resolveu assumir e dar continuidade. Então, nós estamos aqui no Rio desde 2010. E ele funciona só na cidade do Rio ou em todo o estado? Olha, até 2019, porque a gente estava no presencial, ele estava funcionando somente no Rio de Janeiro. Mais precisamente, no Centro Municipal de Cidadania Rinaldo Delamare, em frente à Rocinha. E agora, com a pandemia, o que o digital trouxe também de inovação para o programa? Olha, em 2020, quando nos deparamos com essa pandemia e pensando em tantos jovens para serem acolhidos, para que pudessem realmente experimentar o desenvolvimento humano em suas vidas, nós ousamos em fazer o Vira Vida em formato remoto. E aí, nós lançamos inscrições online. Um setor de teleatendimento da Fijan nos deu todo o apoio, lançando as inscrições online, fazendo ligação para esses jovens que se inscreveram. Então, nós tivemos, em 2020, 130 jovens inscritos online. E aí, nós tivemos que trabalhar realmente, totalmente remoto. E esses jovens, utilizando um celular e um pacote de dados mínimos, com acesso a uma rede de Wi-Fi. Porque, infelizmente, seria muito caro para a Fijan fornecer um equipamento para cada jovem, e até porque também nós não conhecíamos esses jovens, já que tudo era tão online, inclusive as inscrições, né? Como depois ter o retorno desse equipamento. Então, nós fizemos uma pesquisa, quem tinha pelo menos um equipamento, um celular, digamos, e que tivesse um pacote de dados mínimos com acesso ao Wi-Fi, que pudesse assistir nossas atividades. E aí, esse projeto saiu da Rocinha e foi para todo o Estado. Tiveram jovens de outros municípios que participaram? Ano passado, a gente teve jovens de várias comunidades do Rio de Janeiro, tanto da Zona Norte, quanto da Zona Sul, quanto da Zona Oeste. Agora, em 2021, a gente ampliou para o interior do Estado. E, na verdade, a repercussão foi tão grande que nós temos hoje em jovens do ABAPA inscritos no programa Vira a Vida porque ele é online. Então, a gente está com 200 vagas hoje abertas. A gente ampliou de 100 do ano passado para 200 para esse ano, porque o formato online e precisando apenas de ter um aparelho, com pacote de dados e Wi-Fi, esses jovens, em várias partes do Brasil, podem participar de nossas atividades. Como funciona na prática e qual a programação do Vira a Vida? E de que forma esses jovens são conectados com informação que permite que essas histórias que nós ouvimos no início do programa se tornem realidade? Nós usamos as ferramentas com eles. O Facebook, que nós também fizemos uma pesquisa que era a ferramenta de acesso mais fácil para eles. Então, nós temos um Facebook, onde esse Facebook, os jovens que preencheram o formulário, se inscreveram, a gente abre uma página específica do Facebook, onde só quem tem acesso é a equipe do Vira a Vida e os jovens inscritos. As atividades, tanto da equipe técnica quanto dos professores, ficam gravadas. E aquele jovem que pode assistir em tempo real assiste as atividades. aqueles, a gente está falando de jovens vulneráveis socialmente, aqueles que só têm, às vezes, um aparelho ou um computador em casa, eles assistem naquele horário que é mais conveniente para eles, que talvez a mãe não esteja usando, ou o pai, ou seja no contraturno escolar, porque todos devem estar na escola. A gente também utiliza o WhatsApp para poder fazer, passar textos em PDF, passar links de filmes, passar alguns YouTubes. A gente também tem as professoras que elas tiram dúvidas deles através do WhatsApp, que é o momento da língua portuguesa, o momento da matemática no dia a dia. E também temos o Google Meet, onde são feitas rodas de terapia com a psicóloga e o assistente social, que é uma terapia comunitária que a gente chama social em grupo. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política, educação e economia caminham juntas. No bloco anterior, nós falamos sobre as ferramentas que são utilizadas para essa transformação digital do programa Vira Vida. Eu queria que você falasse agora, nesse bloco, Celso, sobre o processo das inscrições online, quando elas são abertas e quem pode participar. Bom, o Vira Vida, nesse formato online, a gente disponibiliza na página, eu vou dizer aqui para vocês, http www.fijam.com.br 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 Tudojuntinho. Ali, você abre esse link, ali tem todo o formulário com diversas perguntas, onde você se inscreve. Isso é levado até a equipe técnica, a equipe técnica faz uma triagem, se está dentro do perfil. Estando dentro do perfil, esses jovens são comunicados via telefone, WhatsApp, e-mail e convidados a começar a atividade. E esses jovens são jovens de 15 a 22 anos e vulnerabilidade social, tais como cumprindo medidas sócio-educativas em meio aberto, pessoas com deficiência, violência doméstica, trabalho infantil, vírculos familiares desgastados, situação de abrigo. Todos esses jovens são jovens com perfil a participar do Vira a Vida. Esses jovens podem fazer essa inscrição pelo canal online, mas há também o caminhamento de outras instituições para esse programa? Quando nós lançamos o link para as inscrições, nós fazemos sempre contato com a nossa rede de parceiros de garantias de direitos, que é o CRAS, o CRES, o Conselho Tutelar, o próprio Sistema S, a Prefeitura, o Estado, o Estado no sentido da Secretaria de Educação, Assistência, Cultura, Esporte, Lazer, e a mesma coisa no município. Então, é uma infinidade de parceiros que nós enviamos o link, eles já conhecem o perfil dos nossos jovens e aí eles também encaminham. Nós tivemos agora também nessa nova turma vários jovens encaminhados pela Secretaria de Assistência Social do Município. Quanto tempo dura o programa? Você falou aqui das disciplinas que são oferecidas, da terapia em grupo, mas que conhecimentos são reforçados ao longo do projeto? Em 2020, nós fizemos esse formato remoto em oito meses e nós percebemos que durante oito meses de um formato remoto, às vezes, os jovens tendo que dividir esse mesmo aparelho com várias pessoas de sua família, então assistindo, às vezes, de madrugada, as nossas atividades. Isso se tornou um pouco desgastante. Então, nós sentamos enquanto equipe, avaliamos e fizemos esse ano um formato mais enxuto, mas para atender até mais jovens. Então, nós estamos no primeiro quadrimestre atendendo a 200 e mais de 200 no segundo quadrimestre. Então, assim, ele se resume em o programa de vida sendo trabalhado nesse ano em dois módulos, um de quatro no primeiro semestre e um de quatro no segundo. e também repensamos a quantidade de atividades e a carga horária. Então, eles têm essas atividades em torno de uma hora e meia, três vezes por semana. Essas atividades com a psicologia, com o serviço social, empregabilidade, a pedagogia, as oficinas com os professores de português e matemática. E fora as rodas de terapia e as rodas de discussão, são três encontros a quatro por semana de, no máximo, rodas de terapia são duas horas. E essas atividades são, no máximo, de uma a uma hora e meia. E como é esse processo de ida para o mundo, de acompanhamento dessas viradas e dessas histórias que a gente conseguiu ver aqui a partir do relato desses jovens? A partir do momento que eles passam pela psicologia e há todo um trabalho, mesmo remoto, de dinâmicas, de vivências, de percepção de quem sou eu, do autoconhecimento, entra com o serviço social, orientando como tirar a sua documentação, o que é necessário para se inserir no mundo do trabalho, quais são os equipamentos que devem ser acionados para que você possa realmente exercer a sua cidadania. Quando o técnico de empregabilidade orienta como fazer um currículo, como se apresentar numa entrevista, tem uma atividade até interessante, que eles tinham que filmar em casa e fazer um desfile de modas e postar no Facebook como eles iriam se apresentar para uma entrevista. E aí, a pedagoga com o técnico de empregabilidade, eles eram a banca examinadora. Então, quando ele também orienta, quando você chegar na entrevista, respire um pouco mais, escute primeiro antes de responder. Quando a pedagoga constrói com eles o projeto de vida, quer dizer, a partir do que você aprende na escola, o que você está aprendendo no Vira-Vida, o que você pretende ser, como você pretende ser, quais são os caminhos que você precisa percorrer. Ela ensina também o aprender a aprender, que é o aluno como um aluno pesquisador. Então, a partir do momento que eles são embebecidos por esse desenvolvimento humano, aonde foca o sócio emocional, o sócio comportamental, o cognitivo, e o mundo do trabalho e com as duas linguagens importantíssimas, que é a língua portuguesa e a matemática, eles se sentem mais empoderados, se sentem mais potencializados, porque, quando entram no Vira-Vida, com toda a vulnerabilidade, a gente sempre destaca e a gente reforça as suas potencialidades. As dificuldades que eles já trazem, elas fazem parte, nós abordamos no Vira-Vida, mas a gente utiliza isso como uma ferramenta de ascensão, aonde as potencialidades podem ser muito maiores do que as suas deficiências. E, com isso, nós percebemos que eles saem do Vira-Vida muito mais fortalecidos, se sentindo sujeitos para poder encarar o mundo do trabalho, seja como um jovem aprendiz, seja como um profissional mesmo no primeiro emprego. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o contato com os jovens depois de eles terem passado por esse programa. Há algum tipo de acompanhamento dessas histórias? Esse nosso técnico de empregabilidade, ele sempre estabelece esse contato com esses jovens através do Facebook e também pelo WhatsApp. Então, quando tem uma vaga para processo seletivo de jovem aprendiz ou de emprego, ele imediatamente divulga nesse grupo do WhatsApp ou ele divulga no Facebook, ele também manda textos orientadores e ele sempre dá o suporte. Como é que está seu currículo? Precisa que eu te ajude a melhorá-lo? Como a psicóloga acha? Ah, estou um pouco nervosa. A psicóloga vai, liga para esse jovem, faz o atendimento, mesmo que seja pelo WhatsApp, pelo celular. O assistente social percebe que falta alguma documentação. Ele também encaminha esse jovem, a pedagoga dá um suporte, a professora de português, de matemática, para que esses jovens tenham sucesso. E o técnico de empregabilidade, seja no jovem aprendiz ou no mundo do trabalho, ele já tem uma parceria com esses locais, onde constantemente ele conversa com o RH como tal desenvolvimento desse jovem nesses espaços trabalhistas. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco é que política, educação e economia caminham juntas. Estamos de volta com Celso de Souza Cunha, especialista em projetos especiais da Firjan, para falar sobre o projeto Vira a Vida, uma iniciativa realizada com jovens de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social em todo o estado do Rio. Você trouxe na nossa conversa algo muito especial que o Fórum de Desenvolvimento da Alérgia tem observado em relação à educação, o quanto essa migração para o mundo digital possibilitou de reorganização de programas e trouxe a boa notícia de que o Vira a Vida hoje já pode atender em 2021 400 jovens, muito mais do que antes quando era presencial. Certamente, isso vai fazer diferença na vida de jovens vulneráveis que temos no estado do Rio, situação que foi agravada pela pandemia. O que vocês somaram ao programa especificamente sobre as ferramentas digitais hoje tão necessárias para quem está chegando no mundo do trabalho? A gente vendo que esse trabalho no formato remoto a princípio para a gente parecer uma coisa meio distante. Como trabalhar Desenvolvimento Humano desde 2010 no presencial para esses jovens e trazer vivências dinâmicas, discussões, trabalhos em grupo agora, digamos, fisicamente distantes. Não digo socialmente porque essa ferramenta que nos permite estarmos dialogando, conversando. Então, estamos nos socializando. Isso é um dos grandes aprendizados. Nós não estamos isolados socialmente. Esses jovens não estão isolados socialmente. Estão afastados fisicamente. Mas essa ferramenta nos trouxe a possibilidade de uma amplitude maior, de atender muito mais jovens, além da capital, que nós já atendíamos no presencial, das zonas norte, zona sul, zona oeste. Mas não tínhamos, assim, atender no interior ou até para fora do Estado, como a gente está tendo algumas demandas aí. E a gente poder também capacitar equipes. Porque nós também já temos equipes nos solicitando que a gente capacite Desenvolvimento Humano, como a gente fez com o Banco da Providência. O Banco da Providência que atende jovens, há pouco fizemos uma capa de funcionais que lá atendem. Então, assim, não só atender esses jovens, segundo a habilidade do Rio de Janeiro, mas podemos, assim, também sermos multiplicadores para outros profissionais que eles possam utilizar um pouquinho da nossa tecnologia, mais essa tecnologia digital para poder estar cada vez mais ampliando o atendimento a esses jovens no Rio de Janeiro, nesse grande Estado que é o Rio de Janeiro. Uma das coisas interessantes é que os jovens já têm essa vivência mais virtual. Você falou muito aqui da utilização das mídias digitais nesse processo. Então, provavelmente, para eles foi muito mais fácil ingressar nesse programa da forma como vocês desenharam. Como foi para os instrutores? Como foi esse processo de adaptação ao programa virtual? Isso foi muito significativo, apesar desse domínio deles, dessas mídias digitais, é muito, digamos, de uma forma muito mais livre. Quando a gente traz todas essas atividades que eles precisam cumprir, precisam postar atividades, gravar vídeos, responder aos exercícios, participar das rodas como um ser falante, trazendo as suas expressões, a gente vê que há uma certa inibição. quando essa ferramenta digital, ela também traz uma sistematização. Então, para eles, está sendo um aprendizado de ter hora para apresentar, tempo para poder dar resultado dessas tarefas. E, para a gente, enquanto equipe, é um aprendizado enorme. porque a gente também, mesmo lidando com as mídias digitais, nós tivemos que aprender, principalmente, a gravar vídeos. Então, horas de gravação, revendo as nossas falas, nossas posturas, o melhor cenário, qual atividade, em quanto tempo, se adapta àquela determinada ferramenta digital. profissional. Então, esse aprendizado foi muito grande para a equipe e continua sendo, porque a cada dia a tecnologia está avançando cada vez mais. E o quanto esses jovens também nos ensinam, porque, como você falou, eles já dominam isso. Muitas vezes, a gente fica com uma certa dúvida em como realizar determinada tarefa e nós aprendemos com eles. Como diz Paulo Freire, eu ensino e eu aprendo o tempo todo. nós fazemos isso uns com os outros o tempo todo. É uma troca de conhecimentos. Então, isso faz com que os próprios jovens reconheçam na equipe Vira Vida profissionais, sim, mas parceiros, porque eles também sabem que eles também trazem conhecimentos que eles podem nos ensinar, que eles podem trocar, que eles podem dialogar com a gente. E a gente é a mesma coisa com eles. Então, tem sido, em 2020 e 2021, um crescimento mútuo, tanto dos jovens quanto da gente, nesse novo formato e que a gente tem um prazer imenso, tem uma paixão imensa de poder dizer assim, entre 2020, no momento da pandemia, não atender ninguém e esperar que tudo isso passasse para poder atender esses jovens, o nosso pensamento quanto fiz de ansesio foi o seguinte, nós vamos experimentar, vamos ver, vamos atender da forma que a gente acha que a gente pode fazer remotamente, mas é melhor atender, mesmo que não ser dos melhores dos mundos, mas a gente não deixar de acolhê-los, do que a gente esperar isso tudo passar e esses jovens não terem nenhum tipo de atendimento, nenhum tipo de desenvolvimento humano. O que a ousadia de fazer permitiu a um programa que tem uma importância tão grande é o poder de entregar de volta a esses jovens o direito a sonhar, de encontrar os seus caminhos, entendendo que a história acontece, mas que eles não precisam ser vítimas dela, eles podem ser atores e agentes dessa mudança, construindo novos futuros. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui, Celso, no Rio em Foco. O seu relato é um relato que chama o otimismo e a importância da gente entender e colocar a educação como prioridade para que possamos retomar o desenvolvimento econômico do Estado do Rio. Sem essa ousadia de fazer e essa entrega que se amplia com a entrada mais fortemente de todos nesse mundo digital, a gente não teria com certeza essa ampliação da potência que vocês têm hoje, de no segundo semestre estar fazendo uma nova chamada para novos 200 jovens, para eles poderem experimentar isso. Então, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigada por ter participado do programa. O Rio em Foco chegou ao fim. Obrigada a vocês, telespectadores, por acompanhar a gente até aqui. Aproveito para lembrar que esse programa também pode ser encontrado na sua plataforma de áudio predileto em formato podcast. TV Alerjo, Canal do Povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho